Pouca gente tem a coragem de jogar tudo pro alto e começar uma vida nova. Eu tive. Desce daí agora! Desce, desce, como sumi, sei como é que eu subi. Quebra ainda consegui inventar o meu jeito de morrer. De morrer uma morte porreta, digna de um velho marinheiro. Minha relação no cinema começa mesmo com a cinefilia. Desde criança eu assisto pelo menos um filme por dia. Sempre li muito sobre cinema. Mas aprender mesmo o ofício, isso realmente começou com relação com o Walter, o Walter Salles. Eu cheguei a ele via o Jorge Amado, que tinha visto um curta meu e mandou pro Walter. E foi bem na época que ele tava preparando o Central do Brasil. Na época ele tava preparando o elenco, tava em busca do garoto. Fiz a busca do elenco todo do Central do Brasil, do garoto e dos outros personagens. Trabalhei como assistente de direção no Central do Brasil. Foi o meu primeiro trabalho num set mesmo de cinema profissional. Quando terminou o Central do Brasil, o Walter produziu pra mim o meu documentário, Onde a Terra Acaba, sobre o Mário Peixoto. Eu ia me preparar pra fazer o diário de motocicleta com o Walter. Mas aí o Walter falou, acho que pra você não é justo. Seria bacana pra mim a gente continuar. Mas acho que você tá mais que na hora de fazer o seu primeiro longa de ficção. Foi o Cidade Baixa que o Walter produziu. Enfim, aí do Cidade Baixa veio o Quinta, acho que ele também é produtor. Na época que eu filmei o Cidade Baixa, eu tava muito num momento especialmente interessado em mostrar a realidade tal qual ela era. Um dos meus desejos principais ali no Cidade Baixa era não fazer floreios. Hoje, nesse momento, que talvez no próximo filme seja diferente, eu tô um pouquinho mais interessado em mostrar essa mesma realidade, mas através de um certo filtro poético. Eu quero colocar mais subjetividade minha entre o fato, entre a história e o espectador. Que hora é essa, Curio? Quase 10. Ainda é aniversário dele. É. Levante aí, mestre. Agora, a gente vai sair pra comemorar. Então foi praticamente uma grande festa fazer esse filme. Difícil, lógico. Só com noturnas, poucas diárias e carregando um corpo semanas, assim. Porque nós não estávamos carregando um saco de batatas, como falou o Sérgio. Nós estávamos carregando uma pessoa. E que pessoa era essa? Uma pessoa por quem nós tínhamos um grande amor. Então ficamos fazendo vários exercícios de como carregar o Paulo. Várias formas carregando assim. Eu acho que se fizessem um making-off só das formas de carregar, seria uma coisa muito engraçada. Só se a gente criasse, sai voando. É isso. Voando? Eu acredito que a melhor maneira de você fazer uma adaptação, seja lá qual for, é você não estar muito preocupado em ser fiel demais ou reverente ao autor. Porque se fazer uma mera transposição da obra escrita para um filme, o resultado vai ser sempre empobrecedor. Se eu não tiver nada a dizer sobre aquela história, para que eu vou filmar ela? E aí fiz algumas mudanças que eu acho que são importantes. O primeiro papel da filha, que é a Mariana Ximenez, ele cresceu bastante. A personagem da Marita Severo, a Manoela, é um personagem que não existia, que fui eu que criei. A ação do Kinkas, ela se dá muito dentro, internamente, no velório. Eu trouxe a ação mais para as ruas de Salvador. Fui fazendo as alterações que me pareceram necessárias. Acorda, minha gente, que é de aniversário de verdade! O Canal Plus é co-produtor do filme, a partir do roteiro. Eles leram a história, gostaram muito e entraram no filme desde a largada. E quando eles viram os primeiros rostos, as primeiras imagens do filme, eles ficaram bem impressionados. Foge um pouco da coisa do drama social, que tem dado o tom nos últimos anos na produção brasileira, argentina, mexicana, assim, e fazer uma comédia, mas uma comédia bem filmada e bem feita, com grandes atores. Eles acham que pode ser uma novidade, assim, no panorama internacional. Mastinha, ele é uma figura com tudo a flor da pele. É um bêbado assim como os outros, é um boêmio como os outros, trabalha na estiva e tem um certo zelo pelo cabelo, por isso ganha o nome de Pastinha. Mas ele tem uma coisa muito bacana, que eu acho que todos têm, na verdade, que é essa fidelidade da amizade, do carinho que eles têm pelo Kinka. Para todos ele é o pai, né? A pessoa que eles têm admiração, em quem eles conseguem se espelhar e talvez um dia ser um Kinkas também, né? O Kinkas é um filme, basicamente, o Kinkas, o filme ou o livro, é um livro auto-astral, né? Uma ode à vida, à amizade, né? Aquelas pessoas que vivem em condições difíceis, mas que estão tentando viver da melhor maneira que podem, através da amizade, através do carinho que eles têm uns pelos outros, assim. É uma história linda, é meio como as histórias do Chaplin, né? Você transita ali entre o drama e a comédia o tempo inteiro, mas a ideia mesmo é fazer rir, né? E fazer rir e pensar também através do riso. Uma coisa você tem de concordar. Minha vida de morto é mais animada do que a de muito vivo por aí. E o filme fala de vida, fala de dar valor a essa vida, a essa chance de estar aqui. E eu quero viver cada vez mais, isso é um ensinamento incrível pra mim. Você fica muito reclamão depois de um certo tempo, sabe? Você vai ficar meio... Ah, de saco cheio de tudo, fica muito reclamão. A gente não tem que reclamar, não. A gente tem que curtir. Demais. Vem, nós fui levando a ação!